Calma, calma noiva, tá indo muito depressa Vai lá, suspense, ó suspense Olha, nós só temos umas oito solteiras agora Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Olha, só tem mais três solteiras Não, quatro Três ou quatro? Já perdi a conta Quatro? Tem quatro solteiras Tem só três solteiras Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Sobrou só uma Ela é a grande vencedora do ramo da noiva Tem namorado? Tem namorado? Cadê o namorado? To metade o chamado Amorado? O que é isso? 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 O que é isso?